Agora é as berinjelas, dá uma olhada gente, olha o tamanho dos pés de berinjela Aí, olha o nome, Nápoli, Xarapova, olha aí Olha o tamanho das bitelas, outra Xarapova, olha lá, Balele Olha lá a Balele, a Balele é meio redondinha Olha lá, roxa, tá vendo? Olha que vete errada Mais diferente, olha Olha aquela lá no meio, enorme, uma beterraba deve ficar um mês comendo Essa aqui já é listada, olha, Ângela E essa eu já vi no supermercado aqui, olha lá Olha o tamanho do bichinho, deixa eu ver mais perto Olha lá, que linda, diferente Ângela Linda, né? Olha só Esse é o agronegócio brasileiro Por isso que o Brasil cada dia fica mais importante pro mundo inteiro, né? Isso aí, gente A Balele, a Balele, a Balele A Balele, a Balele, a Balele